Fala rapaziada, já vai deixando o like e comentando qualquer asneira. E já quero deixar claro que esse vídeo tá uma poranha mais curto do que o normal porque o urubu do Pix só liga para Pix e quer que se lasque o react. Então é isso, não me culpem seu chique chubilubi. Vai tomando! Tem que reagir ao vídeo do Rengote aqui que ele mandou ontem pra nós. Pesquisou temas como Bitcoin ou Redpill, com certeza já viu algum corte ou podcast com ele. Quando você tem mentira dentro de você, quando você mente a você mesmo, você não assume os seus erros, que você é gordo porque você não faz ginástica e como não. Você é pobre porque você não acumula e não trabalhou direito. Vai tomando! Faz o que você tá com vontade, faz o que você gosta, ama na vida. Você vai ser um perdedor. Valeu Felipe Gabriel, tamo junto! Se você quiser ser um vencedor, você tem que fazer o que você é bom. Toma! É isso, toma! 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 H14 Game Mods Vai tomando! Bitcoin deu queda de 7% Ou seja, comprem mais! Bitcoin caiu? Compra! Bitcoin subiu? Compra! Bitcoin estagnou? Compra! Bitcoin morreu? Compra! Não aprendeu isso ainda? Hoje eu vou comprar mais um pouquinho assim que vai virar muito lá na frente. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Cada dia que passa, ele vem ganhando mais visibilidade pela internet. No YouTube e em outros... Caralho! E aparece falando sobre diversos temas. Sempre defendendo as suas ideias. Porém a forma como ele aborda e finaliza determinados assuntos é um pouco diferente. Sila BR mandou 5 reais. Uma vez que eu vivo... Toma aí, ó. Tem osso no seu pênis? Vai! O que ele quer dizer com isso? Esse cara é doido! Eu não sei! Eu não sei! Manda aquele doble pra lá que eu era o primeiro trans com pênis, né? Isso que eu ganhei, você viu isso? Uma putinha que tem aí, não sei o que lá, beixola, como... Não sei. Olha lá! Rapaz, um graço de merendela, né? Graças a essa, porque eu pagava pra não comer ela, né? Fala, Xandão. Manda aquele doble para a galeria de Foz, ponto, ponto, ponto. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Vai... Você é um lixo! Vai de ban. Tu acabei de escutar. Claro que não acompanha! BBB mentálico! 83 de QI? Caralho! Caralho, Xandão. Você fica se fazendo tanto de durão na live. Eu esperava aquele seu lado que você me mostrou ontem. Bebemos tanto ontem que eu pensei que você fosse... fosse destompar. Se é o cozinho do moleca! Não esperava que... Sou lixo! Mas eu gostei muito. Ah, olha que moleque asqueroso, irmão! Sou apaixonado e estou esperando a menina terminar há dois anos. A verdade sempre prevalece! Tu viu a falta de compromisso com a live e seus seguidores? Olha aqui, ó. Ó! Bravíssimo! Duas horas de live e som. Tava diferente aqui, né? O que é duas horas de live e som? Eu faço um tanto que tem que fazer! Pelo menos uns cento e cinquenta, cento e sessenta de QI. Um pitaco aqui do... Do Rio do Renatão, ó. Consumiu graduação em engenharia de produção civil para a Universidade do Estado da Bahia, um ano de 2006. O primeiro posição no MENA de 2006. Vai tomando! Já, já, meu irmão está chegando, hein? Calados! 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 Se você não deixa sua galênica, vou te processar. A JAC já autorizou. Isso não é... Calado! Ninguém autorizou nada! Galé! Currículo do 3-Oitão é bravíssimo. O mais impressionante é que ele não foi... Ele não sofreu a lavagem total cerebral para o sistema. Ele venceu isso. Jonaim mandou cinco reais. Salve, Xandão. Essa cadeira gamina. Acreditava nos satânicos. O 3-Oitão conheceu o Bitcoin através de um documento lá de um cara. Eu esqueci o nome agora. Foi em 2015, acho, que ele conheceu o Bitcoin. Bom, eu esqueci o nome agora. É Jordan Pet... Não, não é o Jordan Petters, eu pô, né? O 3-Oitão pensou se tratasse de algum golpe ou algo do tipo e acabou deixando o assunto de lado. Porém, mais ou menos em 2015, foi quando ele decidiu se aprofundar no assunto. Isso aí. Fã do Xandão mandou cinco reais. Salve, Xandão. Vai tomando. Esse livro aí é bravo. Mas ninguém lê. Quantas pessoas lê livro no Brasil? 0.7. Vai tomando. Lixos. Calados! Calados! Lucas mandou cinco reais. Mano, sempre vejo seus vídeos no Quai e é uma inspiração. Você sempre fala de Jesus e nunca... Que percentério Pt6, Jordan? Você não sabe nem falar a gíria. Você não sabe nem falar. Você não usa a terminologia correta. Canoteiro? Canoteiro? Isso se prova quando você desobedece alguma ordem ou vai contra os interesses da grande massa e acaba por perder tudo. Você luta contra a fraude e mais agredita em Bitcoin. Não, eu não acredito em Bitcoin. Eu não acredito na moeda. Eu acredito num conceito. Na verdade, por trás da moeda. Para de ser burro! Não existe milagre. O que existe é inteligência. Eu acredito na energia do Bitcoin. Porque eu estudei essa merda. Eu sei do que se trata. Se você não estudar tecnologia, você não vai entender qual que é o fundamento dela, porra. É a mesma coisa de eu virar pra você e falar que eu acredito em fulano ou ciclano. Não. Eu acredito na verdade. Por isso que você tem que buscar pela verdade. Nada chega na sua vida de mão beijada. Porra. Vai tomando, irmão. Bom treino pra você aí. Você tá maluco, irmão. Quanta farsa. Sim. É exatamente o que tá acontecendo agora. E esse ciclo que a gente tá enfrentando, provavelmente é o último deles. Logo, logo, isso daqui tudo vai de vasco. Acabou a humanidade. Acabou tudo, porra. Controla a educação e a moeda. Com a educação e a moeda sob controle do governo, nós estamos vulneráveis a qualquer coisa. Controla a educação e a moeda, você controla a moral das pessoas, você compra a cabeça das pessoas e faz a lavagem cerebral. Formas que existem para preservar o nosso patrimônio, liberdade e honra é o Bitcoin. Na página 156, fala o seguinte. Um dos objetivos do Grande Reset é... Igor mandou cinco reais. Xandam, me desbane aí. Qual que é o seu nome, porra? Por quê? Se tomou banho é porque mereceu. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Muito menos, quero dizer o que você deve ou não fazer. O objetivo real desse vídeo é mostrar um pouco sobre quem é o 3-8ão e te inspirar a se aprofundar mais no assunto Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin seja, sim, uma boa alternativa para preservar seu patrimônio, liberdade e honra. Pois, pelo pouco que pesquisei isso, ei, consegui tirar minhas próprias conclusões. Felipe mandou cinco reais. Salve, Xandão. Te acompanhando de Alcantarilha, Portugal. O Rengote, vídeo brabíssimo, meu irmão. O nome é super Xandão, o último herói da terra. Caçador de demônio, verdadeiro deus da guerra. No fim da escuridão, eu sou a luz da esperança. Sempre exalando energia e mostrando confiança. Meu nome é super Xandão.